Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o esquecer era tão normal que o tempo parava E a meninada respirava o vento Até vir a noite os velhos falavam Coisas dessa vida Eu era criança, hoje é você E o amanhã nós Água de beber Pica no quintal Sede de viver tudo E o esquecer era tão normal Que o tempo parava Tinha sabiá Tinha laringeira Tinha manga rosa Tinha o sol da manhã E na despedida F. F. Tinha A água é de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. E a meninada respirava o vento, até vir a noite, e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. A água é de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. E a meninada respirava o vento, até vir a noite, e os velhos falavam. Coisas dessa vida, eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. A água é de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã. E na despedida, tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá. Tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá. Tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá. Tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá. Tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá. Tios na baranda, jipe na estrada, e o coração lá.